Brasil, 17 horas, está entrando no ar mais uma edição da Voz da Real. Alô, alô, malandragem! Estamos começando mais um programa para o Voz da Real. Além do YouTube, estamos também no BitChute, CastBox e futuramente, se os senhores contribuírem com o nosso Apoia-se, que está aí na descrição, também de forma definitiva lá no SoundCloud. Todas as quartas e domingos, às 17 horas, temos episódios novos e no decorrer da semana sempre estamos jogando alguma coisinha aí para vocês. Ah, vocês têm alguma coisinha para mascar aí durante a semana, né? Então, fiquem de olho! E para isso, não deixem de se inscrever aqui no Voz da Real. Estamos chegando aos 500 inscritos, então faça sua parte na Confraria da Real no YouTube, você também. E não se esqueça de acionar esse sininho para receber a notificação assim que sair vídeo novo aqui no Voz da Real. Também não deixe de conferir e nos adicionar nas redes sociais e acessar o Canal do Búfalo, um dos blogs da Real mais antigos ainda em operação e com mais de 800 artigos cheios de reais poderosas, pesadas, como um soco na cara para fazer você acordar para a vida. Tudo isso de forma gratuita para você. E também, não deixe de conhecer o Fórum do Búfalo, o mais antigo espaço realista da internet, onde os búfalos da Real se reúnem para meter reais poderosas, pesadas e cruentas em cima de paspalhos e outros idiotas de forma totalmente, politicamente incorreta para os padrões barbudinhos crossfiteiros de hoje. Não deixe de se cadastrar lá, o link você encontra aí na descrição do vídeo, na parte dos Nos Conheça Melhor. Mas é isso, depois do nosso merchan básico, vamos começar mais um episódio com um tema bacana. A gente já fez o programa sobre o Coringa, já fizemos também o excelente programa com o Diomedes sobre a formação do imaginário e hoje vamos falar sobre dois filmes, talvez não só dois, mas principalmente de dois, que são muito importantes para a formação do realista, digamos. Seria basicamente a filmografia Red Pill. Hoje estamos aqui com o Free para comentarmos um pouquinho sobre esses filmes aí, sua importância também na formação do realista, na formação, digamos assim, para melhorar o entendimento do mundo ao seu redor. Fala aí Free, como é que você está? E aí galera, tudo bom? Sejam mais vindos aí para um episódio do Voz da Real. E a ideia desse episódio, Barão, a gente teve, né, porque a gente tem conversado muito com os ouvintes no Instagram. Se você quiser falar com a gente, manda um direct lá no Instagram. E eles contam o que aconteceu na vida deles, etc. E aí quando a gente vai indagar o background do cara, tipo, a gente começou a notar que o cara não tinha visto os filmes mais básicos que ele precisa ver, entendeu? E putz, a gente tem vários que a gente recomenda que vocês assistam, até para desenvolver o próprio caráter de vocês, e vocês entenderem um pouco melhor. Porque a função educacional dos vídeos, dos filmes, por assim dizer, é exatamente essa. Através da arte, você ter acesso a experiências e informações que normalmente você não teria. E essa é a ideia básica do que gerou esse nosso episódio. E tipo, o que a gente recomendar aqui, cara, se você não tiver visto, porra, assiste agora, entendeu? Termina de assistir esse episódio, já vai no Piratão, né, no Palete Bay, etc., ou Netflix. Se bem que eu acho que esses filmes que são muito redpilados, não tem no Netflix. Os caras não são trouxas de colocar. Então, vocês vão ter que apelar para o bom e velho pirata, Piratex. Mas é, mas é isso que dá, né, o pessoal aí cresce tudo assistindo My Little Pony. High School Musical. High School Musical, é, como é que é o nome daquele outro? O Winx lá, Clube das Winx, dá nisso, né? Em vez dos caras crescerem com os filmes da hora, não, fica vendo esses negocinhos aí, acaba não sabendo o que é o Matrix, o que é um Clube da Luta, o que é um Rock Balboa. Se bem que o Rock Balboa, como tá tendo filmes mais recentes, então, o pessoal, pelo menos o Creed, eles estão conhecendo. Então, já é uma coisa. É, mas, assim, mesmo que você tenha visto o Creed, cara, se você não viu o Rock 1, Rock 2, Rock 3, você precisa ver imediatamente, cara. Sensacional. Sim, é muito melhor. E fala real, são muito melhores. Assim, o Creed é um filme legal? Claro que é legal, mas, assim, o raiz mesmo é lá no Rock 1, ali, com o Balboa todo parecendo que tem síndrome de Down, cuidando da tarturuguinha dele. Aquilo é muito legal, cara. O Creed é legal, velho, porque o Creed em si não existe, entendeu? O que existe é o Rock Balboa. O Creed é legal porque é uma descendência do Rock Balboa, quando você vai assistir um filme por causa do Rock, não por causa do Creed. Até porque o Creed é o nome do primeiro oponente, do primeiro filme, que depois vira amigo e tal, do Rock. E aí o cara é filho dele, entendeu? Então, se não existisse o Rock, o Creed em si não teria nenhum sucesso. Nem existiria, na verdade. O Creed seria só mais um filme de luta aí que não ia chamar muita atenção. Exatamente. É toda uma questão da ancestralidade. E não só isso. Esses filmes que a gente está recomendando, todos foram feitos antes dessa putaria que é hoje em dia de filme com cota, filme com, sei lá, proposta social, esses caralho, entendeu? Antigamente os filmes eram mais feitos para você duas coisas. Um, para formar seu caráter. Dois, para você se divertir. Então, não tem nem o que pensar. É óbvio que os filmes antigos são melhores. São muito melhores, muito melhores. Eu acho que o único que quebra um pouco essa regra atualmente é o próprio Coringa, que a gente fez um videozinho aí que o pessoal curtiu bastante. Então, ele quebra porque ele segue a fórmula dos antigos. Sim, ele não quis lacrar, ele quis contar a história dele, contar a história do Coringa e tal, até com uma roupagem talvez um pouco mais moderna, abordando meio que de leve essa questão dos incelos e tudo, mas fez um filme legal, fez um filme legal. A única coisa que eu não gostei desse filme é porque eu sei que daqui a 10 anos vão lançar um filme de uma Coringa mulher. É que nem o caso do... Como é que é o nome? Caça-Fantasmas, né? Vamos lançar a Arlequina, não vai ser nem o Coringa. Vai ser a Arlequina e o Coringa vai ser um qualquer lá. Nem vai aparecer no filme se brincar. É, mas a Arlequina pelo menos ela existe, né? No universo da HQ. Não é só tipo, que nem o Thor, que cortaram o pau dele fora e virou uma mulher, entendeu? Também, é isso que é foda, cara. É isso que é foda. Mas vamos voltar aos filmes antigos, porque essas partes de filme novo realmente é um saco. Eu não tenho muita paciência pra filme novo. É, poucos filmes novos que eu assisto. Muito chato, muito chato. Isso. Mas vamos falar primeiro, acho que, do principal filme. Até da onde que veio o termo Redpill. Se você usa, ah, eu fui redpillado, ah, e nunca viu Matrix, para tudo, cara. É um modinha. É um modinha. É um Nutelinha de merda, cara. Como assim você usa o termo Redpill e nem conhece da onde veio o termo Redpill, porra? Não, velho, isso é uma vergonha. Mas se você usa o termo Redpill e não assistiu Matrix, velho, se mata. Pra você, Nutelinha, que ainda não teve coragem ou nem sabia da existência de Matrix, a gente vai fazer um resuminho rápido, sem spoilers aqui, pra você se inteirar e caçar essa porra no torrent, caralho. Para de enrolar. Caramba. É fácil de achar esse negócio. Basicamente, conta a história de um rapaz lá, nem sei o nome dele na verdade, eu sei, só que ele chama Neil, que depois que ele acorda ele é chamado de Neil. Nem sei qual era o nome dele, acho que é Anderson, né? Não sei. Eu não lembro. Tanto que não tem muita relevância, antes dele sair da Matrix, digamos. Que basicamente era um cara, podia dizer até meio em céu, né? Era um cara meio isoladão, fechado. Era hacker, se não me engano, né? Isso. E aí ele acaba recebendo um convite pra seguir o Coelho Branco, e acha que ele é estranho, vai atrás, e aí ele começa a se envolver com uns caras meio esquisitos, que acabam vendo que ele era um hacker muito habilidoso e tava começando a ver coisas que não podia, e etc, etc, isso vai desenrolando até que ele conhece o Morpheus. O Morpheus dá a ele duas opções, tomar a pílula azul pra ele acordar no outro dia, como se nada tivesse acontecido, tivesse nem aí com nada e viver a vidinha miserável dele, ou tomar a nossa querida pílula vermelha e descobrir a cruel realidade que se esconde. Isso, porque no começo eu lembro bem disso, a sensação que o Neo tem é que o mundo tá errado, entendeu? Tem alguma coisa errada, ele fica o tempo todo estranhando, olha assim, pras pessoas, olha pras paisagens, a fotografia do filme também até que é legal pra época, e dá a sensação que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa por trás daquilo tudo, e ele não consegue descobrir o que é, até que o Morpheus faz o convite. Sim, 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 porque percebeu que ele era um cara, vamos dizer, questionador, assim, digamos, interessado, então, opa, esse cara aqui tem potencial, e acabou que descobriu que no fim, né, você vai vendo os filmes, vai vendo a trilogia, que não é grande coisa, o primeiro filme é melhor, os outros dois filmes já não são meio fraquinhos, mas assistam assim mesmo que tem coisas legais. E ele, na verdade, não era só um cara curioso, tinha algo mais ali nele, né, vocês vão descobrir assim que assistiu o filme, né, não vou ficar dando spoiler aqui, porque os nutelinhas é foda, eles nem viram a porra do filme ainda. É, dizem que quando passa 10 anos no filme, pode dar spoiler, né, mas aí a gente vai poupar o pessoal. Vamos poupar, vamos poupar, vamos deixar eles verem e matar a curiosidade, até pra instigar eles a ver, né. O que importa, assim, pra gente, é contar o que que acontece depois que ele toma a pílula vermelha, a redpill, né, Barão? Perfeitamente, que é o principal aqui, né, a analogia principal. Eu acho que essa parte vale a pena dar o spoiler, pode contar aí o que aconteceu. Então, basicamente, assim, que ele acaba escolhendo a pílula vermelha, porque como o Free falou, ele era um cara que tava meio insatisfeito, achava que tinha coisa errada no mundo, etc, etc, etc. Ele toma a pílula vermelha e acaba tendo um piripaque e, pumba, acorda no meio de uma placenta gosma nojenta, sei lá, cheio de cano enfiado em tudo quanto é buraco, espero que não naquele outro, né, mas, entendeu? E aí ele começa a ver aquele panorama horrível ao redor dele ali, um monte de... como se fossem úteros artificiais ali, rodeando ele, ele... que porra é essa que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E aí que ele dá uma descarga nele, basicamente. O Morpheus real, digamos, salva ele, começa a limpar ele e tal, e ele acorda ali, começa a arder os olhos. E até tem uma frase muito bacana que o Morpheus fala. Por que meus olhos... o Neil pergunta, né, eles dão o nome dele de Neil. Por que meus olhos tão ardendo? Aí o Morpheus fala. Por que você nunca os usou de verdade? É bem interessante essa frasezinha. Isso. Mas assim, pro pessoal entender, eu acho que a gente vai ter que dar um spoiler mesmo do que é que realmente aconteceu, né, no filme. Vai ter que dar, entendeu? Então, basicamente, o que que acontecia? Por que que ele achava que tudo era estranho? Porque ele tava preso numa espécie de realidade alternativa. É que... o que que aconteceu, né? Vamos lá, tem que contar. O que que aconteceu? As máquinas dominaram a sociedade e elas utilizavam os humanos como baterias. Por isso que tava todo mundo preso nos berçários, por assim dizer, no útero, como o Barão falou. O Barão, porra, tava todo mundo preso no útero, como o Barão falou. Porque cada pessoa era tipo uma pilha, entendeu? E aí, claro, pra pessoa não morrer, ela tinha que ter algum estímulo mental e tal. E aí, o que que acontecia? A vida, inclusive a nossa, por assim dizer, negócio de estudar, trabalhar, ter emprego, etc. Era tudo uma ilusão criada pelas máquinas, como hoje em dia, tipo, seria o sistema de full dive, de jogos, como é tratado isso em Sword Art Online, por exemplo. Onde você entra no jogo e vai pra universidade, uma realidade paralela. E aí, a pessoa passa a vida inteira lá e morre sem nunca, na verdade, ter existido, ter saído do útero artificial. Então, o que o Morpheus deu pra ele foi o remédio que faz com que a consciência dele saia do controle das máquinas e desperte pela primeira vez pro mundo real, que é o mundo pós-apocalíptico, onde não tem quase mais nenhum humano e as máquinas mandam em tudo. E aí, esse é o grande, a grande questão, o grande paralelo que a gente faz com a vida real, né, Barão? Sim, especialmente com a real, porque assim, se você for ver, como o Fri acabou de descrever, se você fizer o paralelo, vamos dizer, vamos pegar a parte das mulheres que é mais fácil. O que que você falar, dito, toda a vida? Que as mulheres são anjos, que são boas, que você tem que respeitar, que você tem que ser cavaleiro. E aí, como um bom Neil, como um bom Mr. Anderson, você começa, alguns, né, nem todos, começam a perceber que, pô, tem coisa errada aqui, não é bem isso, entendeu? E aí chega um Morpheus, né, que no caso todo mundo tem que ser um Morpheus. Às vezes é um amigo que te apresenta um blogzinho, ou às vezes você acha, que nem no meu caso, vou dizer que foi o Silvio mesmo, o Silvio Coerich, que eu achei o link dele, o verdadeiro, não tô falando daquele falso, não, tô falando no real, lá de 2009 ainda, 2009 e 2010. Que aí você lê, tem, e tipo, a reação é bem parecida, por isso que a gente gosta de muito citar o Matriz, que a reação é bem parecida, você realmente acorda, você desperta, vai, porra, que merda é essa aqui, onde que eu tô? Tipo, você realmente acorda no meio de uma gosma nojenta dentro de um útero estranho ali, e você fica meio assustado, vai, porra, que merda é essa aqui, caralho, que eu não sabia e tá acontecendo, que porra é essa, tu fica perdido e aí... Mas é isso mesmo, pô, eu lembro, o meu também foi através do SK, um amigo meu me mandou um artigo de zoeira, né, olha que merda que esse cara tá falando, só que eu fui ler, não era merda porra nenhuma, entendeu? Inclusive, eu virei à noite lendo todos os artigos do site porque era muito foda, e a sensação, cara, é como se eu nunca tivesse realmente usado meus olhos. como dizem no filme. Tá lá, tem, eu tô, vivi a, que a gente chama, no caso das mulheres, do mito do amor romântico, que é fortalecida por séries, filmes, comédia romântica, essas merdas todas. A sociedade quer que você acredita nisso pra poder fazer a roda girar, pra você ser a pilha. É que nem... Exatamente. É por isso que Matrix é tão simbólico pra gente, assim, digamos, porque pelo menos o primeiro filme diz muito sobre o despertar, como a sociedade funciona em relação homem mulher, entendeu? Ele é bem didático com essa parte. É, você vê... E é muito legal também porque, tipo, a discrepância entre a realidade e o sonho, entendeu? A ilusão que a gente vive. Pô, até conhecer a real, eu vivia num mundo cor-de-rosa, assim, com fadinhas, todas as mulheres eram fadas, anjas, e os homens eram os malvados, e a sociedade era uma coisinha daquele jeito lá, com aquelas regrinhas que todo mundo aprende na escola e tal. Aí, de repente, velho, tipo, no meu caso foi de um dia, literalmente, da noite que eu descobri o blog pro outro dia de manhã que eu virei, lendo. Eu fiquei assim, caralho, como é que eu nunca... Tipo, tá na minha cara e eu não consegui ver, entendeu? Sim, sim, sim. E aí, você... Eu lembro que eu saí, assim, de manhã pra ir trabalhar. Eu olhava, tudo era diferente, entendeu? Era o mesmo cenário, mas eu via tudo diferente. Gente, as pessoas mudaram pra mim, gente, que eu tinha determinada opinião, aí eu comecei a olhar assim, aí eu... Caralho, tá o que o cara falou lá no blog e eu não via, porra, e você fica revoltado com o mundo como tá e tal. E o mais importante é que, tipo assim, a questão da escolha, até abordou isso no filme depois, mas a questão é que quando você escolhe a Red Pill, teoricamente, não dá mais pra voltar, entendeu? Você desperta e aí você nunca mais vai conseguir voltar pro sonho. Tanto que tem até um personagem lá no filme que a ideia dele é... Porra, acordei, o mundo é uma merda e eu queria voltar pra época que eu era ignorante, por assim dizer. E é isso, porra. Não dá. Depois que você toma... Por isso que o Matrix e a Red Pill é a metáfora perfeita. Depois que você passa a ver a realidade, você não consegue mais voltar pra ilusão, nem que você queira. Nem que você tente se danar. Vai ter um negócio que a gente vai abordar aí numa terminologia da real que se chama Comichão da Real. que é um organismo, por assim dizer, espiritual barra físico que se instala no seu cérebro e toda vez que você quer voltar pra Matrix, acreditar no mito do amor romântico de novo, ele causa uma coceira, assim, lá no meio da sua cabeça que dá uma agonia e você não consegue. Pior que tem isso, pior que tem isso mesmo. Tu sempre tem alguma coisa errada. Tu vai fazer merda e fica aquela vozinha lá no fundo da tua cabeça. Ó, não faz isso, cara. Não faz isso. Aliás, aliás, aqui, só retornando um pouco àquela parte que você falou, que agora você falou, acabei esquecendo de comentar, de que você vê, toma a Red Pill e começa a enxergar as coisas, assim, de outro modo, isso me lembra muito aquele filme, não sei se você viu, Eles Vivem. Esse filme também é perfeito, isso aí é outra recomendação. Eles Vivem, é um filme de 1986, acho que é do John Carpenter, eu sou meio ruim pra guardar, que é basicamente um cara que era um peão, eu não lembro direito o filme porque, assim, os detalhes, porque faz tempo que eu vi, mas eu lembro o principal, que ele tem acesso a um óculos, óculos escuro lá, tipo aqueles raibanzão, que faz ele ver o mundo todo em preto e branco. Só que, detalhe, o mundo secretamente é comandado por alienígenas, alienígenas que usam os humanos como comida mesmo. Usam os humanos quase que nem o Matrix, só que mais, vamos dizer, sombrio um pouco, assim, porque o pessoal ainda vive no mundo real, só que controlado pelos pessoal. E esse óculos escuro, o que que faz? Ele permite ver quem é ET e quem não é, porque, assim, esse óculos, ele tem uma propriedade lá que faz você ver, tipo, por exemplo, que os ETs vivem misturados com a população em geral pra poder controlar melhor o povão. Então, o cara começa a ver aquilo e o cara fica desesperado, porque o cara fica apavorado com aquilo e acaba descobrindo a verdade também. E esse filme é legal que seria mais ou menos, vamos dizer assim, uma fase de revolta, que o cara começa, o cara bota o óculos e começa a sair pela rua caçando quem era ET, metendo bala, metendo a porrada. É bem legal esse filme, tipo, é aquele filme bem anos 80 mesmo, bem gostoso de ver. Procura aí que você não vai se arrepender. E também faz parte aqui, vamos dizer, dessa filmografia realista, digamos assim, filmografia E outra, a prova que esse filme é bom, o Day Live, né, que eles... o que tu falou? Eles vivem. Ele gerou mó treta, porque na época a crítica colocou que, tipo, o óculos, ele funcionava como uma crítica da ideologia, que você começava a ver ditadura na democracia, que a ordem invisível que sustenta sua liberdade e tal, acho que está tendo a Wikipédia falando sobre isso. Aí eu lembro também que foi considerado neonazista, porque um site lá disse que tinha uma mensagem oculta dizendo que era uma crítica ao controle, do controle deles sobre o mundo, por assim dizer. Pois é. É uma coisa, pessoal, se um cara, se o pessoal fala, ai, tal coisa é fascista, nazista, vê que é legal. Vê que é legal. Vê que é legal. Mas voltando pro Matrix, basicamente é isso, assim, é de onde a gente tira a ideia de tomar a Red Pill, que é despertar pra o mundo real, e a Matrix é onde você vive até você tomar a Red Pill. Você tem uma visão infantilizada, uma visão romântica do mundo, e aí quando você toma a Red Pill e vê a merda que é o mundo, a merda que é a sociedade, vamos lá, vamos falar isso de uma forma que não seja censurada. A real face das mulheres, por assim dizer, o lado obscuro, o lado obscuro. Aí você cai na real, assim, se sente trouxa, e tipo, Matrix é o filme que literalmente faz você entender todos esses conceitos. E, assim, vamos aproveitando o gancho, né? Você acabou de tomar a Red Pill e tal, e aí qual que é o próximo estágio? O próximo estágio é mais ou menos abordado, vamos dizer assim, em outro filme aí que, podemos dizer, faz parte dessa filmografia Red Pill, que é o Clube da Luta, que é basicamente como funcionam os fóruns masculinos no Brasil, é basicamente, tem até um artigo bem legal no canal do Búfalo, do Roberto, pena que ele sumiu, ele escreveu uns textos muito legais, que ele dizia bem isso, a real é nosso Clube da Luta, porque o funcionamento, se você ver o funcionamento dos fóruns, isso pra quem já viu o filme, né, que a gente vai contar um pouquinho rapidinho daqui a pouco como é que é o filme, mas o funcionamento dos fóruns é muito semelhante ao Clube da Luta, meio que de forma involuntária, porque o Clube da Luta é o que, é de 2003? Não lembro agora. É, mais ou menos dessa época. Então, assim, era um filme famoso, mas assim, que nem eu só fui ter contato com o Clube da Luta depois da real, eu nem sabia. Ele é de 1999. É, 99, é? Tipo, é do mesmo ano de Matrix, olha que interessante, é bem interessante isso, né? É do mesmo ano que o Matrix. Muito interessante, coincidência, talvez. É o ano da Red Pill, 99. É porque tinha aquela questão de virada do milênio, que os computadores iam fritar e tal, pode ter que ter alguma coisa a ver com isso. Mas enfim, continuando. E aí, os fóruns, e até hoje os espaços aí masculinos que tem, eu não sei os atuais, né, que o pessoal anda muito Nutella, mas os fóruns antigos, ou pior ainda, no tempo do Orkut, que era mais Terra Sem Lei, acho que assim, que fazia até o Clube da Luta da forma, digamos assim, online, bem mais grosseira, digamos, porque era um negócio bem mais radical, assim, o pessoal era, até tinha aquele termo, né, o corredor polonês da real, que o pessoal, o Juvena chegava, e assim que, se ele não tivesse passado por um corredor polonês, tipo, todo mundo estraçalhado ele, né, zoando, despaspalizando ele, ele não era um realista pleno, ele tinha que passar por esse corredor polonês, que senão, eu não precisei passar, hein, já avisando, porque eu sempre fui na minha porque eu sabia que ia apanhar, fui aprendendo com o lado, lembro, eu fui lembro ali, eu sabia que o pessoal era grosseirão, então eu falei, vou ficar na minha aqui pra não apanhar. É porque assim, pra quem não sabe, quando você entra num fórum, ou nessa época do Orkut, você primeiro tem que se apresentar, e aí você já leva as primeiras porradas se você não se apresentar direito. Como você despertou agora, por assim dizer, você não sabe de porra nenhum, então você vai levar a porrada na apresentação. Depois que você leva a porrada na apresentação, normalmente você conta o seu relato, como é que foi sua vida, e o que aconteceu até você tomar a Red Pill. Aí depois você leva um monte de porrada por causa disso também. Era muito massa, saudade, mas enfim. É, o que hoje não pode fazer, né, que o pessoal reclama, chora, é burro. É foda, velho, é exatamente o contrário da ideia do Clube da Luta. Porque como é que é o filme, né, Barão? Como é que é o filme? Você conta aí, porque eu já falei muito aí do Matrix, agora é tua vez. Ele meio que o começo é meio que parecido, é um cara enorme, por assim dizer, bem normalzinho, que tem lá trabalho numa grande empresa, tem lá os seus, as suas conquistas materiais, tipo casa, mobiliada, bonitinha e tal. Só que o cara meio que só sobrevive, entendeu? Vai de dia após dia, eu odeio segunda-feira, etc. Trabalhador normal, um afegão médio, por assim dizer. E, tipo, a vida dele é um saco, cara, tipo, ele trabalha analisando acidentes de carro, porque a empresa dele é de seguro de carro, e aí ele tem que analisar se foi culpa ou não da empresa. E aí ele vê muita desgraça, vive viajando, não tem lá uma rotina muito grande e, tipo assim, é uma vida meio que talvez muita gente se identifique. O cara é um cara normal, resumindo. Até que ele conhece, em um dos voos, conhece um outro cara, que é um pouco mais porra louca, um cara mais, tipo, diferentão, um cara estranho, e acaba gerando uma amizade. E o cara é meio que, como é que eu posso dizer, o páreo da sociedade, por assim dizer, que não segue as regras, que é... que basicamente ele é quem o personagem principal gostaria de ser se ele não fosse tão preocupado aos fraquejos sociais, aos bons costumes, por assim dizer, a boa etiqueta. E dessa amizade, um dia, entre várias coisas que acontecem, eles acabam num bar, conversando, e, do nada, esse cara que ele conhece, tipo, manda um assim, cara, dá uma porrada em mim, dá um murro, me dá um soco. E o cara, tipo, super educadinho, almofadinho e tal. Como assim, velho? Tem que te dar um soco, não sei o que. Aí o cara, sei lá, velho, o mundo é muito artificial, quero sentir uma coisa real, nem que seja dor. Então, vamos lá, me dá um soco, dá um soco de verdade. E o cara não quer dar, porque é muito almofadinha, aí ele provoca, 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 até que o cara vai finalmente dar um soco, tipo, um soco de moça, né, Barão? Não sei se lembra da cena, mas é um soco. É, eu dei um soquinho de viadinho mesmo. Na orelha do cara, e o cara, pô, você deu um soco na minha orelha, como é que pode? Aí fica lá reclamando, depois devolve o soco na barriga do cara, e aí eles começam a brigar, e aí no final da briga, eles meio que se sentem vivos, pela primeira vez. Eles se livram das amarras sociais, por assim dizer, eles brigam na frente de um bar, a galera olhando e tal, estranhando. E, pela primeira vez, o cara lá, almofadinha, se sente homem, resumido, tipo, é a primeira vez que ele consegue botar a agressividade, a violência, a raiva dele pra fora. E o filme começa a desenrolar a partir daí, porque nesse mesmo bar, no subsolo, eles criam o que eles chamam de clube da luta, que é um lugar reservado pra homens, onde os caras vão simplesmente pra, tipo, um lutar com o outro, sem muitas regras, sem muita coisa, só pelo prazer de lutar. E aí o filme se desenrola a partir daí, pra não dar spoiler. Mas qual o grande ponto, né, Barão? O ponto, a crítica do filme é o quanto que a sociedade é castra o homem, estrogênia, quer transformar o cara nos estrogênados. O nosso instinto natural violento, agressivo, é o tempo todo reprimido, a gente tem que ficar se preocupando com regras sociais, bons costumes, etc. E, resumindo, a gente até abordou isso em outros podcasts, aquele com o Dio também, sobre o processo de estrogênamento dos homens. Pronto, é uma grande crítica a isso, tipo, tem um episódio que eles olham tipo, os caras no outdoor da Calvin Klein, de cueca e tal, e ficam zoando, tipo, olha pro cara, o modelo lá, barriga tanquinho, magrinho e tal. Aí, pô, isso é o homem pra você? É isso que é o homem, entendeu? É isso que os homens se tornaram? Então, pra mim, pelo menos, esse filme dá pra se interpretar de várias formas, mas o grande ponto pra mim foi um reencontro com a minha própria masculinidade, por assim dizer. Não que eu fosse boiola, né? Vamos falar o negócio direito aqui. Opa, se eu sou alcador, hein? Se tu é boiola, chega aí. Opa, aqui é só alcador, né? Pra poder falar nesse podcast, você tem que ser alcador, não pode ser alcado, não. Ah, porra, ah, bom, hein? Já tava te olhando meio torto aqui, hein? Mas é tipo assim, eu não sei se vocês já sentiram isso, quem tá ouvindo, mas não enche o saco, não. Tipo, você tem que ser sempre certinho, ter que ser educado, ter que dar bom dia, ter que argumentar numa discussão, você não pode partir pra porrada, resolver na mão. É o tempo todo a sua masculinidade. É, falar palavrão, zoar, fazer bullying. Tipo, o tempo todo tendo a sua agressividade natural reprimida, 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 até que uma hora explode, entendeu? No caso do filme, eles deixavam explodir de uma maneira relativamente saudável, que era no clube da luta. Os caras iam pra brigar e pra apoiar. Não era nem pra ganhar, entendeu? Não tinha vencedor nas lutas. Era só o prazer de colocar pra fora aquela agressividade. Sim. E eu, pra mim, que criado por avó e tal, etc, sempre fui muito engomadinho. Porra, foi um, algo que me tocou. E tipo, eu não preciso ser sempre esse carinha educado, perfeito, almofadinha. Eu posso, não é errado ser homem, não é errado ter testosterona, não é errado ser agressivo, entendeu? Acho que é, pra mim, foi uma das principais mensagens do filme. Mas pra ti, Barão, qual foi assim o que ficou? Assim, uma coisa que eu acho legal desse filme é como ele mostra, como posso dizer, a importância de ter espaços exclusivamente masculinos. Que hoje em dia, você tem aquilo, nossa, mas a masculinidade tóxica. Ai, você tem esse tanto de moleque aí que é mãe solteira, filho de mãe solteira, né, que é criado só com mulher. Então os caras muitas vezes crescem sem ter uma, como eu posso dizer? A referência masculina. A referência masculina. E você junta isso também com o pessoal de hoje, esse pessoal normalzão, que nem o cara do Clube da Luta, o Richard Norton, né, acho que é o nome do ator. Isso. Fez lá o... Isso. É o cara normalzão, às vezes não tem contato com outros caras, é só aquela de casa pro trabalho, pro cabelo pra casa. Assim, mesmo que seja um espaço virtual, que a real, 90% dela é virtual. Tá certo que tinha os EDRs que a gente tentou organizar, até foi bom por um tempo, a gente até, quem sabe, pode voltar um dia, não sei, né, tem que ver a disponibilidade do pessoal, que tá todo mundo corrido. Mas assim, é um espaço que, porra, é pro homem, cara, que muitas vezes, assim, se uma mulher pula no meio pra participar e tal, tipo, os caras acabam, um acaba querendo manginar, outro acaba querendo, sei lá, ser educadinho, ser cavaleiro. O cara não se solta, porra. Mulheres tem... Porra, as mulheres não tem aquele tradicional grupinho de fofoca, vai no cabeleireiro. Porra, não tão falando que isso não é errado ou certo, tô falando, isso é até legal, é bom elas conversarem entre si, não tô falando que é errado. Pode sair muita merda de lá, mas, assim, não tô falando que é errado. Por que o homem não pode ter isso? Por que o homem, se for tentar... Isso é, não vou dizer criminalizado, mas é visto com maus olhos, às vezes o cara vai, esse bando de homens se reunindo, deve ser viado, ou acha que o cara vai pra putaria. Às vezes, não, às vezes o cara só quer sentar ali depois de um futebol, sei lá, de um quê, e só trocar uma ideia, bater um papo, falar umas bobagens, falar coisa de homem, porra. Eu acho isso legal no Clube da Luta, que ele mostra muito bem essa importância, porque você via lá no Clube da Luta, que eles formaram tipo uma mansão ali, né, tipo, eles pegaram uma casa abandonada e começaram a pegar um monte de páreas masculinos, digamos, e tentaram dar um sentido pra ele. Depois é explicado por que o cara faz isso, mas, assim, muitas vezes os caras ali são sozinhos, são abandonados, digamos, pela sociedade, são uns caras meio bobões, assim, que estão precisando justamente, às vezes, desse grupo, desse coletivo masculino, digamos, pra poder até se reencontrar como homem. Porque até como, acho que até o próprio padre Paulo Ricardo, acho que o Diomedes falou, não sei se o Diomedes falou isso no episódio, nos episódios que ele participou, que só um homem pode criar outro homem. Não adianta uma mulher espernear, que não sei o quê, mas só um homem cria um outro homem. Não importa se é um pai, se é um tio, se é um irmão mais velho, não importa. E, às vezes, essa referência masculina vem acabando desses grupos, né, ô Free? Puts, é verdade, velho. Eu, como criado rodeado de mulher, eu posso dizer que eu não era homem, até conhecer a real, assim, ter mais contato com a galera. Era uma mulher com pau, resumindo. Opa, uma trapizinha? Não, mas aí é um homem com pau, né? Você tá aqui pra hoje, hein? Vou acabar te comendo, até o fim do episódio. É impossível, é impossível. Mas, é, porra, é o que eu falo, eu falo até pra qualquer um, digo, tipo, eu tinha tudo pra ser boiola, ainda bem que eu gosto de mulher, escapei porque eu gosto de mulher. Mas, enfim, é realmente essa questão do reencontro. E não é só isso, assim, outra parte muito massa do filme é como eles tratam da questão do desapego material, desapego até da própria vida, tipo, todo mundo se dá importância demais, todo mundo quer ser o bichão. Eles até têm uma cena memorável que o cara tá lá no meio do clube da luta e ele fala pro pessoal que, pô, a mídia prega que a gente vai ser os astros, os novos astros de rock, os atores de Hollywood, que vamos ter dinheiro, mulheres, etc. E os homens tão começando a se tocar de que isso é uma mentira, entendeu? Que a gente consome essas coisas pra manter o pessoal que tá lá no topo e que isso tá deixando os homens muito, 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 muito putos. E é, e essa é a verdade, cara, tipo, o tanto de coisa que eu fazia só pra seguir o que a sociedade dizia que o homem era e tal, pra no final descobrir que, pô, será que é isso mesmo que é ser homem, entendeu? É muito, é um filme de homem pra homem, então assim, no filme só tem uma mulher, no filme inteiro. É uma pena que não fazem mais filmes assim, é porque também não deixa, né? Hollywood não deixa esse tipo de coisa mais, tipo, você tem que ser tudo estrogenado. É que nem a gente comentou do Terminator, no pódio do Diomedes. Até isso eles querem arrancar a figura masculina, que é, eles só deixam a única figura masculina, né? Nem masculina, é um robô, que é basicamente que nem eu falei no programa, né? Se eles quisessem botar uma trapisona ali, tipo, pô, é um endoesqueleto, né? O que você põe em cima ele vira, né? Não importa o que seja. Isso, é, é muito massa. Agora sim, uma... Sobre os melhores momentos do Clube da Luta, que tem vários momentos épicos, né? Na minha lista eu tenho alguns, que é algumas frases, por assim dizer. Umas mais famosas, você vê até os filhos da puta dos coaches usando hoje em dia, eu fico puto com esses merda, que é tipo assim, você não é o seu emprego, você não é o seu dinheiro que você tem no banco, você não é o carro que você dirige, você não é o que tem dentro da sua carteira, entendeu? Você é só a merda dançante do mundo, que é exatamente aquilo que a gente tava falando sobre o desapego. Porra, caralho, que sensacional, cara. Não é algo, tipo, a primeira vez quem vê, tipo, porra, o cara se acha um merda, mas não é isso. É você parar de achar que você é o centro do universo, entendeu? Na verdade, é uma lição de humildade. A outra parte, pra mim, é muito foda, é quando... Vou tentar um pequeno spoiler, mas quando o clube da luta começa a crescer, aí as autoridades querem ilegalizar, por assim dizer. Serve pra isso, né? Pra coque-blocar as coisas boas. Daí, só que o problema é que, tipo, o clube da luta era formado por quê? Pelos, sei lá, velho, segurança, os pedreiros, os... Piazada, piazada. 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 Aí o chefe da polícia tá lá no evento de Ricão e tal, com o prefeito, etc, vai no banheiro, aí chega o pessoal do clube da luta, pega ele, bota... O que é que ele bota, hein, Barão? Na cara do cara mesmo? É uma arma, né? Ou é uma faca? Acho que é uma arma, não sei se dá uma arma. Não, não, é uma faca nos ovos do cara, agora que eu me toquei. Acho que é um negócio assim, acho que é um negocinho. Aí ele solta o grande... Aquela frase mitológica lá de que nós limpamos... É, nós que cortamos a grama do seu jardim, nós que colocamos a comida na sua mesa, a gente cuida da sua casa enquanto você tá dormindo. Você não pode foder com a gente. Não foda com a gente. É, não foda com a gente. Cara, um momento muito épico. E, tipo, quando eu vi aquilo, eu fiquei, caralho, entendeu? E eu acho que é até uma coisa que, hoje em dia, no Brasil, meio que o pessoal tá começando a se ligar com essa questão da política, das redes sociais e tal, que aí foi... A gente conseguiu eleger o Bonoro graças ao Twitter, praticamente, as redes sociais e ao Zab e as tiazinhas do Zab. E o poder que o pessoal tem, entendeu? A gente é que sustenta essa porra toda. E os caras querem foder com a gente? Não pode, velho. A gente tem que se impor também. Claro, sem dúvida. Não é deixar eles cagar na gente só, né? É. Então, assim, sem dar muito spoiler, mas é isso. Acho que é isso. Acho que a gente já falou bem a importância desses dois. Acho que são os principais filmes da ideologia da real. Como o Baron falou, não vai ter no Netflix, claro, que eles não são trouxas. Então, você vai ter que procurar aí nos torrents. Eu acho que eu vou ser bonzinho, Baron. Eu vou botar o link do torrent aqui. Não sei se o YouTube vai deixar, hein? Porra. Então... Eu vou ver a ideia. Já sei, já sei. Já tive uma ideia. Eu vou jogar no canal do Búfalo. Aquela porra é minha mesmo, sou eu que mando. Eu vou jogar no canal do Búfalo. Então, ó, quando... Quando... No dia que saiu o artigo aqui... No dia que saiu o vídeo aqui no canal, no Voz da Real, vão lá no canal do Búfalo que logo depois, ou no dia seguinte de manhã, sai também o vídeo lá no... Um link do vídeo, né? Pessoal que acompanha o blog e acompanha. Então, pode ir lá que eu vou botar o link lá pra vocês verem. Isso. Vamos facilitar pra vocês. A gente não ia facilitar, não. Aqui a gente é praticamente uma mãe pra vocês. Pelo amor de Deus, né? Daqui a pouco vocês querem o quê? Que a gente come o bumbum de vocês? Se vocês quiserem, eu como. Mas... Só falta eles quererem que a gente ensine como é que instala o torrent. Vai se fuder também. Não, aí... Aí, porra, vai te catar, né, mano? Mas é isso, Baron. O que eu tenho a dizer sobre os filmes e, pra finalizar, eu queria dizer que, cara, se você viveu até hoje sem ver esses filmes e se você subestima o poder dos filmes, velho, você é um trouxa. Você precisa ver esses filmes hoje e agora. Tipo, para o que você tá fazendo. Não existe nada mais importante na sua vida hoje do que assistir Matrix e depois assistir Clube da Luta. Sim, e eles vivem. Não deixe de ver também, eles vivem. Sim, 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 sim. Muito foda. Outro também que eu recomendo, um pouquinho perto dessa temática, é o Dia de Fúria. Também não deixem de ver. É que lá é tipo o rei de total do... Se o... Como é que é? Eles vivem a revolta, o... O Dia de Fúria é basicamente o cara que já se perdeu ali. É, se eu não me engano, é a história de um cara comum que teve um dia de merda o suficiente pra fazer ele pirar. Sim, sim. Mas uma coisa que eu gosto muito nesse filme do Dia de Fúria, até comentando rápido, é o policial que vai atrás do cara. Não sei se você lembra, que era um senhorzinho que ia se aposentar. Era o dia da aposentadoria dele e ele teve que resolver o último caso, que era justamente o cara no rampage dele lá. E o final, aqui dando um... Não querendo dar um spoiler, né? Mas assim, que ele começa a conversar com o cara e tudo mais e assim, ele fala, cara, todo mundo tem um dia difícil. Você acha que não tá sendo difícil pra mim também? Um dia de... Que eu tô me aposentando ter que ir atrás de tu porque você ficou revoltado? Porra, toma vergonha na cara. Cara, tipo, mais ou menos assim que ele fala. É muito legal. E às vezes, assim, isso é até um aviso pra quem gosta de se revoltar e tudo, que às vezes você se revolta, mas porra, tem cara que tá muito pior que tu e às vezes tem que limpar a sua merda porque você é revoltadinho e você não tá vendo isso. Isso, velho. Aqueles filhos da puta de faculdade, esquerdista, filhos da puta do caralho que vai e fica pichando a porra da faculdade no final. A tiazinha pobre, negra, que tem que ir lá limpar a merda que o branco, filho da puta rico fez. O burguesinho fez. É, cara, tem tanto ódio, velho. Tipo assim, pra mim era pena de morte e táfida. Tinha nem julgamento. Não, é foda, cara. É uma desgraça. Mas é isso, pessoal. A gente já se estendeu demais aqui. Acabou se animando com esses filmes que são muito bons. Mas vamos terminar com essa porra aqui e... Pessoal, vamos assistir esses filmes. Se não assistiram ainda, a gente já falei, a gente vai botar lá no canal do Búfalo lá, a porra do link pra vocês pegarem o filme pra ver. Então vão lá e acessem, caralho. Digam aí o que acham nos comentários, se vocês concordam, o que vocês acharam quando viu seus filmes. Casas vezes vocês também viram alguma coisa que a gente não percebeu, porra, compartilha aí, né? Não seja tímido. Não sejam bobões. Falem aí, porra. Aqui é o seu clube da luta também. Se bem que aí, por enquanto, a gente não vai te dar porrada, mas aqui você pode se abrir conosco. Ih, ficou estranho de novo. Esse capítulo tá forte, né? Você entendeu? Sem maldade, sem maldade. Você pode se abrir sem maldade. Não amo, não amo. Não amo. Eu recomendo, eu garanto que não vou ficar quieto. Mas é isso, pessoal. Compartilhem, comentem o que vocês acharem. Sempre leiam a descrição que sempre tem coisa legal. E apoia-se, pessoal. Vão apoiar a porra do canal que eu preciso de comprar um microfone novo. Esse microfone tá todo zoado aqui. Tá todo zoado. Daqui a pouco eu vou ficar sem microfone e vocês vão ficar sem programa, porra. Eu sou pobre. Eu tô gravando isso aqui, não tô brincando. Isso aqui é de um Wi-Fi roubado, que eu tô morando aqui quase embaixo da ponte já, bicho. Tá foda a situação. É embaçado. O que eu tenho mais raiva, Barão, é que esses filhos da puta pagam entrada de cinema pra mulher, pagam, sei lá, bebida pra mulher na balada achando que vai comer. A mulher não dá nem trela pra ele e não dá cinco conto pra nós. Não dá, cara. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó, pedindo, por favor, pelo amor de Deus, uma esmolinha, pelo amor de Deus. E pro barãozinho também. Mas é isso, meus amigos. Os realistas, pra todo mundo. Mas é isso, meus amigos. Vamos finalizando aqui. Eu agradeço muito a audiência, a paciência. Fiquem todos com Deus, meus amores. E até o próximo Voz da Real.